Música 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 Bem vindos a mais um Nerd Player de Red Dead Redemption 2 Sim Hoje a Zagal vai encarar o Velho Oeste Na pele de Arthur Morgan Jogando single play porque a gente hoje vai jogar No PC, rapaz Hoje é gráficos No máximo, por quê? Música Música Porque eu quero falar de AVEL Olha aí, seus nerds Nós estamos falando de muita tecnologia aqui Nós estamos falando da primeira marca A produzir notebooks no Brasil Com placas de vídeo de GeForce RTX Série 30 Esse aqui é o AVEL A72 Live que tem esse equilíbrio ótimo Entre performance e Mobilidade, gente, olha a finura Olha a leveza, a leve vocês não sabem Mas é leve, eu estou falando Olha só Por que eu estou falando de desempenho? Porque aqui dentro tem uma Nvidia GeForce RTX 3060 Gente, olha a finura Você está entendendo? Olha só Aliás, a GeForce RTX 3060 É mais rápida que a top de linha da série anterior Que era a RTX 2080 Super para notebooks E isso significa que aqui tem tecnologia Nvidia DLSS, você sabe Inteligência artificial para melhorar o desempenho dos jogos Mais de 40 jogos de top de linha Que vão se beneficiar dessa tecnologia Cyberpunk 2077 Minecraft com RTX Call of Duty Rainbow Six Siege E muito mais Além disso, você vai ter que instalar aqui o Nvidia GeForce Experience Você sabe que mantém sempre os seus drivers atualizados Updates de dia 1 para jogos de lançamento Sempre vai estar conectado Você vai poder capturar os seus jogos Olha aqui Com o Shadowplay Tecnologia Nvidia Aliás, é a tecnologia que a gente usa para capturar os nossos deadplay no PC Mas não é só jogo não Essa máquina aqui está preparada para ser um computador produtivo Para você trabalhar com 2D, com 3D Com edição de vídeos em 4K E até 8K É isso mesmo Tela 15.6 polegadas QHD Com resolução de 2550x1440 É tudo o que você precisa Frequência de R$165, minha gente Aqui também tem tecnologia Nvidia Broadcast Você sabe que serve para limpar aqueles sons de fundo De ruído quando você está gravando Também serve para recortar você do fundo com inteligência artificial Sabendo não, para você não usar esse green screen aqui que eu estou usando É isso Mas não compre sem usar o código de desconto NERDBYAVEL Está aqui Olha só, vai te dar R$150 de desconto Gente, vale a pena Se você quer conhecer, ó Link aqui do post Vai lá E vamos aproveitar toda a tecnologia para entrar no mundinho de Red Dead Redemption 2 Mas com uma zaga no comando Não tem tecnologia que conserte isso Vamos lá, Azaghal Olha aí, nós estamos no mesmo lugar que a gente parou Quando a gente teve aquela aula de fotografia com o Louquinhas Olha aí Olha que bonito Aí você não mostra Para ver nas nuvens Pois é, me atrapalhei aqui Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Olha que bacana Vamos lá, só que agora, Azaghal Antes a gente teve uma aula de fotografia do caralho É, é só vida no campo É uma vida mais devagar Não é? Não tem mil coisas acontecendo O cara não acorda com o celular na cara Pois é Um monte de notícia merda 80% das pessoas acordam e pegam o celular antes de fazer qualquer outra coisa 80%? Olha que bigode Esse é o bunda morte Caralho Chamou Caralho É Só que era assim, né? É verdade Olha, tu tá descendo a serra, Azaghal Olha a serração Quantas vezes Esse jogo não é uma perfeição Quantas vezes eu já não desci a serra E aí bota essa serração Você tem que diminuir a velocidade Você tem que botar a cabeça para fora do... Hã? Tem que botar a cabeça para fora do vidro Na lateral Para ficar olhando se você tá na faixa ou não tá Péssimo motorista Você bota a cabeça para fora do carro? Tu não consegue ver um centímetro a frente do teu carro Aí você para Você tem que olhar para a estrada Aí você para O negócio de botar a cabeça tá maluco Calma Mas o que? Vai, vai... Tudo devagar na serra Para o carro Você tá nessa situação? Não tinha encostamento Tinha nada Era serra Vou parar o carro Encostamento? Encostamento? Acostamento Encostamento é outra parada Você tá carregadíssimo Tem que tomar um passo Alguma coisa assim Caralho O que? O que você fez? Nossa, você saiu exatamente do lugar que tava bugado ali Tão vendo um alarme? É o trem Tá chegando o trem Caraca, que coelheceu do nada Não louco, eu tô no Silent Hill Caraca, cara E vai dando fora daqui E parar, meu Ixi, eu tiro Eu tiro Caraca, o que que tu fez? Disturbing the peace Eu não fiz nada Eu não fiz nada Meu Deus do céu, eu parei ali Perturbou a paz das pessoas Chegou o porasteiro aí, ó Corre, corre Tem que sair da mancha vermelha Da procura Caraca Agora você chamou atenção de todo mundo Guarda a arma, porra Guarda a arma Eu não sei guardar L1 Não, segura Não, aperta só um Aperta L1 Meu Deus do céu Caraca, segura Aperta Ai, ai Nossa Que caralho Meu Deus Caralho, tem esse lobisomem? Caraca, eu não fiz nada Que cidade Uma estação de trem Suspensa, cara Olha isso Não, não é suspensa Ele é a fábrica aí de carvão O negócio de carvão aí Olha o contra-luz aí, cara Da luz da lua no seu cabelo Que maneiro Que bacana Cadê a loja? Tem uma loja de arma ali Tem uma loja de arma ali Gumsmith Tem um garoto que vende jornal ali Extra, 13 pessoas enganadas Só tem pistola isso? É É, as outras armas estão no cavalo Será que eu tenho que comprar bala ou está tudo bem? Não, está tudo bem O cavalo cagando Ih, calma E a roupa? Nossa, não O que? Aí não tem loja de roupa Cidade de trabalhador Tem loja de arma, não tem Não tem loja de arma, não tem loja de roupa Você tem que ir pra Saint Denis pra comprar roupa Mas a galera está trabalhando no bigode, amigo Pois é Olha que beleza Parece aí o Saint Elliot Pode ir no barbeiro pra raspar a barba e deixar o bigodão Já que você está com o barbão Acho uma boa É com o bigodão Vamos lá, cadê? Aí, ó, Saint Denis Tem barbeiro, tem loja de roupa, tem tudo aí Pô, mas é longe, né? É As partes Caraca, já tem uma coisa vermelha aqui Não, isso é só... É o limite de onde você está sendo procurado Help Olha aí, tem alguém pedindo ajuda ali, ó Tá vendo o pontinho branco no mapa? Caralho Vai lá, vamos matar o cara, mano Não Vai lá Boa Caraca, o amagal, justiceiro O cara é foda, patroa Eita, a cara foi uma cara Ah, não Tu esperou não Que horrível, não Tacaram fogo no cara, não deu até Tudo demorou muito Cacete, cara Desculpa Mas esses caras eram sinistros Esses eram cultistas Caralho, brother Olha, mas explodiu a cabeça Caraca Vai lutear, não? Vou Pick up machete Machete TARAN Não quer dormir? Fazer o acampamento? Dormir aí até amanhã? Não, eu prefiro viajar à noite Sempre gostei mais Eu vou atacar o corte de noite, é verdade My body run out of the ocean My body is over the sea Nossa, o cara veio do nada, maluco Ele veio da névoa Tá, Silent Hill esse episódio Tá, tá Olha o arco-íris Arco-íris Olha, caraca Esse jogo é uma obra-prima mesmo Olha a névoa Nossa, entrou lá na névoa Olha esse lugar, cara Silent Hill total Bom dia Bom dia ao caralho Amanhã no campo é uma parada no tomarelo Amanhã? Você diz não hoje? Não Amanhã 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 Amanhecendo O sol Essa névoa Cheguei Orvalho nas flores Cheguei em São Denis Aí acabou com toda a parada Agora já é a cidade, poluição Não tinha poluição nessa época Mostra Claro que como não tinha poluição Mãe de fábrica Também névoa Tem três pessoas no mundo Chegamos em São Denis Olha que bonito Nossa Nossa Olha esses raios de luz Bom dia, bom dia Ó, olha ali ó Tá vendo o hit de cavalo ali? Que rapaz aqui Tem aqui ó Em frente a barbearia Ah, olha aí Pra tu estacionar o cavalo Muito bom Putsguila Olha aí, barber Olha aí, cara Nossa, tô precisando muito de skincare, malandro Tá precisando tomar banho, cara Caraca, maluco Vamos lá Trabalhar tudo Primeiro hair Que tá precisando Tá terrível Nossa Styles Ó, botar a pomada no cabelo Olha aí Já ficou bom, hein Partido, repartido Partido no meio Aí ó pra trás Nossa Olha aí Dá vontade Normalmente gosto de ser careca Mas tu não vai fazer Tu vai fazer um estilo de bigode Que que vai combinar com um bigodão? Vamos fazer a primeira barba então Ó, mustache style Natural Nossa Não, peraí Raspa a barba primeiro Aí ó Ó, corta o queixo Primeiro Isso aí você vai botando pro lado Vai botando pro lado ali ó Aí ele vai tirando Sacola? Hum, saquei Que nem quando o youtuber tira a barba É Agora os chops Nossa Mas você Nossa, tá bonito Tá tombstone, Azaghal E olha que nem o maior, hein Ainda dá pra crescer mais Mas não deixa, não deixa Não, não Crescer não tem como crescer Tem que te deixar o tempo Esse jogo É imersivo Azaghal Só o tempo que vai crescer Mostache style Olha que Natural Oh Que mossa É isso aí né Tá bonita É isso aí, tá demais Só de respeito O cabelo lambido É um maneiro Vou falar pra você Fazer uma encurtada no cabelo ó Aí ó Vem pros styles A pomada ó Ah, olha aí Fica arrumado Fica arrumado Fica arrumado Aí Pink blinders É, é verdade Tá bonito Eu vou na pomada Eu gostei da pomada Tô pronto com o retrato É É isso Tá feito Obrigado Vamos lá pé de pano Tomar um banho né Que tá demais Acho que eu tô indo rápido demais Acho que eu tô indo rápido demais Acho que eu vou parar aqui Vai que não tem vaga na frente Vamo lá Vamo tomar um banho Bom dia Galera já tá de manhã Já tá... Não tem... Não tem sossego É com o bartender 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 E aí? Como é que vai? Tu tem que ir pro banheiro Deve ser lá em cima Caraca, ela subiu na cadeira Ah, eu tenho essa atitude aí Nossa Ó, aquela água quentinha Quer ajuda? Vamo lá né Ó, vinha pra te pegar minhas costas O sotaque Muito bom Eu, eu, eu E rapaz Lavando a perna A perna Aí ó, Witcher Você lembra aquele cara que fazia cosplay do Geralt Lá naqueles eventos do Witcher? Sim, sim Tu sabe que esse cara montou uma banheira Pra fazer a cena do Witcher? Ele montou com madeira Com a parada toda Cortou madeira Pregou Fez a banheira Esse cara é muito esforçado Cara, ele é um cara muito maneiro Pô, a puxa pulmão tá saindo da banheira Vai aí Eu tenho um... Kiss and good night Montou muito melhor não, mas... Deixa eu ver brincadeira Deu uma melhorada né? Mas esse cara tá muito curtido na vida Vamo fazer o dinheiro? Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ler esses caras hein? Isso tem aí ó Isso tem aí ó Um 8 e um jota Como assim as H1 e um jota? Um valete É ó O que que tu vai fazer ó? Conhece com você Vai... Ó, tem 10 centavos pra call Pra pagar Hã? Hã? Você é surdo? 10 centavos pra você pagar a... O blind Acho que a gente tem uma possibilidade aí Tem duas cartas da mesma naipe né? É... Tá suited... Beleza, vai Paga... Entra, entra aí É... O cara já saiu Ó... 25 centavos pra... Pra... Pra pagar Vamo embora Vamo continuar, beleza Vamo lá, vamo abrir Ó... Me fudir O cara passou, passou Vai Vamo? Check Check Vamo ver mais uma carta Tá fácil Ih... Caraca, o cara blefou bonito Eu vou blefar também Nada Tem uma dupla Tem uma dupla? Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Caraca, gente Ih, agora... Duas duplas Ihhh... 1,85 Cara, calma, cara Puta Aí, aí tu foi Ihhh Ihhh, o All In O cara saiu O cara saiu O cara saiu 75... 75 centavos pra... Pra pagar O que que ele tem? Ganhou Tu ganhou Cala aí, cara Ele tinha uma dupla de 4 Olha aí As H Que blefador safado 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 Saiu 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 O cara limpou o cara O cara fez All In Vamo lá 6 e J Minha mão é sempre a mesma Aumentar? Não, vou pagar Ó, o cara All In, ele tá sem grana já Já tá, já vai sair Ele só pode ganhar Vamo lá, abriu Tá ruim demais Vou sair, né? Sai, sai Agora vamo ver aqui Se o cara vai ganhar Ihhh, ele tem o rei e o 7 Ihhh Ihhh, vai ganhar Saiu 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 o cartola Agora é só você e ele, maluco Ó, mas... Não Mamão bosta Tá, vai Abre aí, vamo ver se tem jogo 7, 2 Uma dupla Dupla, dupla Já fez dupla E o jogo bosta Aumenta, já aumenta Já bota a pressão E ele tá mal de jogo Aí, pagou Boa, Galo Ele falou, acho que você não tem nada Ah, o Alete Aí, tá dando check Aumenta, bota a pressão nele O cara dá check Tem que ler o cara Bota 1 dólar Isso Ih, caralho Ihhh Pagou Aumentou Aumentou mais 1,40 Vamo embora Ih, nossa Agora tá bonito Olha o River 6 4, 5, 6, 7 Foi junto Ali Deu só gol Nossa, vai Paga Puta É agora É agora Ih, para o par de age Não, par de age Não, par de age Que velho Você tinha flash Você tem flash Você tem flash É legal Não! Cadê o desfile? Saiu do padeado com o flange que a gente nem sabia que tinha. Me perca! Me perca! Puntos grêles! Essa é a vitória do Dead Flair! Vou comprar roupa nova, foda-se! Oysters. Ih, eu tô nessa fase. Eu tô gostando de comer oyster. Olha, mas ficou muito bem, está mesmo? Chama superfood, sabia? Ostra é superfood? É superfood. Mas ostra não fica filtrando a água do... Nossa, que coisa bonita, cara! Filta e esgrila! Olha que legal! Não, a ostra é superfood. Não, mas a ostra... Então, não tem esse problema que ele... Depende de onde for poluído, eles filtram, pegam toda a sujeira do mar e filtram a água do mar. Tu já viu o cara que pegou um aquário com água suja? E botou umas ostras no aquário e no outro sem aquário. Aí depois de um dia, sei lá, a água suja tá limpíssima. Por que ele tá fazendo isso? Por que? Só porque eu falei que eu tô na vibe... Por que você tem que prestar atenção aonde você tá comendo ostro? É, mas eu como em bons lugares. Não como no boteco. Uma galota, dá de brincadeira. Olha a benéria. O cara já tá comendo ostro. Eu gosto, eu gosto mesmo. Em bons lugares. Tem aqui, ó. É isso aí, clothing. C.D. C.C. Taylor. Clothes. Olha aí, aí. Caraca! Caraca! O cara te roubou! O cara te roubou cento e tantos dólares! O cara bateu em você, ô trombadinha! Cadê ele? O cara te roubou! Correu! Cadê? Tá lá na frente. Olha lá o cara correndo! Caraca, que safado! O cara bateu tua carteira, brother! Safado! Vai chegar nele, vai chegar nele! Aí, pula nele! Porra! Safado! Aí, threaten... Aí, pegou de volta. Eu te conheço nessa porra. Ainda vai no choco. Claro! É, é, é... É isso aí. O que que tu vai fazer? Vai levar pra polícia. Puta, o que que você fez? O que que você fez? O que que você fez? Na frente da polícia! O cara me assustou! O cara me assustou! O cara me assustou! Inacreditável! Inacreditável! Na frente da minha gatinha! O cara me assustou! O cara me assustou! O cara me assustou! Caralho! Caralho! Eu sou uma vítima! Eu vou te contar! Eu vou te contar! Eu vou te contar! Eu só queria comprar roupa! O cara me roubou! Caralho! 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 Não acredito! Corre, meu amigo! A polícia inteira atrás de você! Nossa! 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 Não! Isso não deu morrido! Eu tava morrendo! Eita! Agora eu vou te contar! Ai! Ai! Ai, ai! Que mal de horrível! O cara tá morrendo! Nossa! Solta! Solta o cara! Muitos infelos! Para você achar que eu vou! Não dá? Tá sim cavalo! Foi isso aí, cara? Tô maluco? Que te gosto? Que bosta. Eu só queria comprar uma roupa. Aí, tá aberto. 24 por 7. Amigo, você não sabe como foi difícil chegar aqui. Vamos ver. O que tem aí? Vou começar pelo casaco. Coat. Ó. Na modera mesmo. Shotgun coat. Aí, tem... Ó. Gostei do verde. Tá combinando com o seu colete. Tá com o colete bonito já. Pois é, é o colete de couro, né? Mas a camisa tá ruim. Vamos mudar a camisa. Essa? Tá bom. Pants. Ó, você tá com colete florido, negócio assim. A minha camisa, não tô vendo aqui, mas ela tem linha, né? Ah, mas... E aí tá com o sobretudo verde. Everyday pants. Essa é bem alinhada. Essa acho que é muita informação. Essa também é bonita. Ó, tá bonito. Aí dá pra mudar até... Ó. Acho que é só com combina. É. Agora botas. Olha. Tornado boots. Ó. Quick draw boots. Nossa, mano. Aí é pra fazer show. Acho que é essa aqui, né? Ah, tá bonito. Aí tem um padrão. Olha. Acho que ela fala um pouco quanto é o colete. É. Essa aqui? É. Acho que é melhor essa. Essa é essa. Essa é essa. Boa. E aí, dá pra tocar coldre, essas coisas? Vê acessórios. Não sei coldre, mas... Ah, rapaz. Aí a brincadeira começa. Ryan gloves. Essa é maneira. Luvinha pra não ficar calejado. Ah, que belezinha. Olha aí. Olha aí. Ah, puff tie. Que bonito, hein? Tá pensando aqui. É só pra dar respeito. Agora vamos pro suspensório. Não, mas você tá de colete. Mas não importa. Minhas calças não podem cair. Só porque eu tô de colete. Aí. Ah, olha aí. Clássico demais. É essa cor. Não precisa nem escolher. É. Espora. Olha. Caraca, maluco. Deluxe. Esse aqui tá bem maneiro, hein? Olha isso. É isso. Chapéu, que é isso? Não tiver chapéu, não tem nada. É verdade. Olha aí. Olha aí. Só um cara de respeito agora. Ah, sim. Tem que escolher um chapéu à altura. Acabou essa brincadeira aí, Didi. Panamá. Nossa. Esse eu gostei bastante. Gostou? Gostei. É um cara mais respeitável. Mas eu acho que... Esse olho de cachaça não tá me ajudando. Olha, cara. Aí. Ó. Aí. Uma pouca conversa, cadê? Aí, aí. Não, é verdade. Sou conteúdo sobretudo aí. Isso é bonito também. É bonito. Bonito. É do Martin McFly. Clientista de outro futuro. E aí? Vai de cartão. Você sabe que esses chapéus eram... Era um statement. Isso era uma parada de classe social, né? Tipo, quem era rico usava cartola. A galera... Aí tinha a galera do chapéu mais chapéu de coco, essas coisas. E aí tinha a galera que usava o boné de Peque Blanc. E a galera da... Né? Que tinha pouca grana, usava. E aí o chapéu determinava o status social da pessoa. Eu vou nisso aqui, ó. Eu vou nisso. Você vai na cartola? Olha aí, Azaghal. Foi o gangue de Nova York. Olha só o cartola mesmo. Você é um cara respeitado agora. Olha aí, cara. Olha, Azaghal. Tá de respeito mesmo. Tá demais. Caraca, olha aí. Vem o Delius aqui. Tá pensando aqui. Bigodão, cartola. Me dá olho de vidro. Obrigado, amigo. Gil Lovinto. Aê! Agora sim. Estamos vivendo uma full vida na cidade grande. Eu tô passando de bonde. Vai, cocheiro. Piloto! Olha o pé de pano lá fora. E o pé de pano é verdade. Ele tá te esperando. Olha o cavalinho. Ele tá te seguindo. Olha o pé de pano. Só que você tá indo pro outro lado. Isso que é foda. Pois é. Eu saí fora. Pegar o pé. Valeu, valeu. Caraca, já tô causando. Aí, ó. Parou. Obrigado, cocheiro. Obrigado. Aê. Pézinho. Olha que bonzinho. Olha que bom. Vai cagando em novo. Borozias. Olha aí esse cenário. Olha aí, pessoal. Olha aí aquele teatro que a gente veio bater foto. É, aí mesmo. Vamos lá. Putz, grila. Que rolê. Cara, ticket, vai. Ticket taker. Vai ticket. É um cinema? Um cinema, brother. Caraca. Olha aí. Josiah Blackwater. É um cinema do jogo, caraca. Olha aí o Daniel Boa. Olha aí o Daniel Boa. Fumando, com rifle. É isso aí. A criança de barba e bigode, cara. I'm gonna consume mine first. Explodido castor. Caraca. Lutou com o urso, cara. Saiu na mão. Os americanos acham que vai pegar o urso na mão. É, exatamente. Boa aí o urso. Fez salsicha. A águia, a águia lá embaixo, pisando na cabeça de um búfalo. Caraca. Ah, cidade de Blackwater. Ele é o fundador de Blackwater. Rapaz, cada vez mais o Richard isso aí. Ah? Caraca, gente. Pode passar. Com licença. E aí? É isso? A gente vai viver a nossa vida? Vida de cidade, é isso? Eu acho tranquilo, né? Ah, vamos fazer uma missão, né? Vamos... Vamos ver o que a gente é. Vamos lá. Eu sou de respeito. Respeito é bom e eu gosto. Pira. Ih, rapaz. Estava olhando para a placa ali e me perdi. Respeito, respeito, respeito. Não, não, não. Ai, que engraçado. O que você fez? Não, eu não fiz nada. O que você fez com o cara, mano? Caraca, o metrô aqui, o bonde. Desculpa, bonde. Eu me assustei. O que é isso? Moleque, fala no nítio. Caraca, as crianças estão aqui doentes. Caraca, as crianças estão me esculachando. Olha lá. Caraca, maluco. Olha isso aqui, bullies. Ih, caraca. Honestly, you gotta do something, cowboy? Ih, caraca, zaga. Os garotos estão bebendo, cara. São desordeiros. Olha aí. Goddamn, lunatic. Só nunca dá um rosto. Aí, fora. Homem de respeito, viu? Resolvi o problema só no... Só no... Chega pra lá. Garoto enchendo a taça, cara. É aqui. Caraca, como caga esse cavalo. Não é? Olha, bonito. Não é? Fechou. Bonito. Esse jogo é realmente impressionante. É, tem que subir. É muito, os anjos. Textura das paradas, mano. Olha aí, cara. Olha. Agora você tá de carta, tá no ambiente. Esse é o seu vídeo. Eu escolhi muito certo. Olha aí o champanhe. Olha aí, cigarro, take. Aí, cara. Você tá americano. Pega a moeda aí, de graça, cara. Uou. Ah, limpou. Olha aí, legal. Nossa, mas ele tá muito bonitinho. Joguei fora. Ai, não deixe. Olha aí. Olha aí, idiotas. Isso me dá. Hum. Desculpe, meu senhor Chatonay. Não pudesse ter pintado algumas pedagógicas. A senhora, eu peguei ela no estado natural, como ela era e estará no Parádex. Eles não têm nada natural sobre isso. Fechamos a civilização, a repressão, a morte. Para ser mortos é para ser fracos, inocentes, vivos. Como o Buda disse, você sabe que todos estamos aqui para cair. Bem, isso explica a decadência sobre esses tontos. Ei, você tem uma foto de minha esposa? É delicante! Pintou a alta sociedade, o Saint-Denis, pelada. Caraca, ela deu um tapa na cara! Eu me metei em confusão. Bateu no cara, coitado. É, meu pai de arquista, perdi o seu tempo. Ih, caraca, uma confusão. Boa, legal! Aí, aí, os caras ali, as bolinhas vermelhas. Meus caras de lutar. Só um gentleman. Caraca, mano. Nossa! Ixi. Não, caiu. Agora eu vou para você. Nossa, chapéu do sol! Ah, perdeu! Meu chapéu! Ah! Caraca, nossa! Caraca, tu vai roubar os caras também? Ah, esses caras merecem. Não tem nada de purista, de conservador. Reclamando por causa de uma bundinha. Tá brincando? Ah! Tem nada! Ai, os caras tudo... Trabiqueiro. Caraca! Eu não sei nada! Eu for um caroço! Aí! Aí, que moral! Aí! Aí! Tá tudo tranquilo, francês. Tá comigo. Eu sou um gentleman. Essa é a sua nova vida. É isso aí, pô! Vamo lá! Vejo a sociedade, a família conservadora de... Se bater por causa de uma bundinha. Tá certo. Segui meu caminho aqui, ó. Pô, minha amiga. Olha como é que você começou esse episódio. Olha como você terminou. Despeitável Azaghal. Defensor da arte e da cultura. Contra a tradicional família. Vou comer minha ostra. Faltou só isso aqui, ó. Ah, não! 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 Só faltava isso, meu. Ah, 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 ah!